Eu quero jogar um jogo Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo e para a análise Vocês já estão vendo aí de fundo o começo da gameplay da demo 2 do castelo, beleza? Que é a parte que começa, né? Essa demo começa dentro do castelo da Lady Dimitrescu Acabei de ver que é Lady Dimitrescu, beleza? Não é Lady Dimitrescu, não É Dimitrescu mesmo Então, ele começa lá apagadão dentro do castelo E a gente começa jogando lá Então, vamos analisar por completo cada detalhe dessa gameplay E, como sempre tem essa tela de loading Aí tem sempre uma mensagem Aí está aqui A filha de Ethan pode estar no castelo Ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la Mas o que descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas Vocês vão ver qual é a recepção que o Ethan teve Deixa eu pular aqui, senão vai ficar muito longo Aí ele acorda, né? Provavelmente essa parte aí é depois daquela parte que a Lady Dimitrescu E as três filhas dela Cortam o pulso dele e ela dá uma chupadinha no sangue dele Aí fala assim O seu sangue é especial Tem um gosto especial Aí deve ser nessa parte aí Provavelmente é depois dessa cutscene Aí ele fica apagado lá, né? Com o pulso cortado e depois acorda aí Aí a gente pega essa taça aí, galera Que eu descobri que esses itens que a gente pega e não funcionam em nenhum quebra-cabeça É pra gente trocar lá com o Duke Pra conseguir moedas pra melhoria de armas Ou comprar remédio Ou comprar alguma arma Beleza? E a gente vê aí os detalhes Cara, os detalhes do castelo estão muito lindos Na moral, o gráfico Nessa segunda demo ficou muito mais bonito Deixa eu dar uma puladinha aqui Pra gente se focar só, né? Nos detalhes mais importantes, beleza? Porque o gameplay completo Vocês vão analisar aí Eu já postei, né? Vou até deixar no card aqui Pra vocês assistirem a gameplay Aqui é pra analisar as coisas importantes, né? Aqui é a parte da sala de estar, né? Aí o Ita entra nessa parte aí mais estreita, né? Aí ele acaba saindo nessa parte aí Que parece ser a parte onde guarda as... A estralha, né, cara? A estralha do castelo é aí que fica, né? Aí logo à frente tem uma porta, né? Com essa mulher E a gente tira uma moeda Uma moeda, ô! Moeda Um anel, né? Com esse olho aí Aí a gente tem que tirar esse olho do anel Pra conseguir encaixar ele em um local aí Pra abrir uma porta Lá na frente eu vou falar Aí o sistema de criação a gente já viu, né? É... Vamos avançar aí Beleza? Castelo muito bonito Mapa Aí... Pra onde levaram a Rose? Vocês viram esses totens? É... É... Eles não desbloqueiam esse quebra-cabeça Mas deve ser um quebra-cabeça bem complexo e bem demorado, cara Eu tô muito intrigado Assim, eu quero saber O que que é esse quebra-cabeça Aí a gente entra nesse cômodo aí E a gente dá diante de cara, né? Com o Duke, cara Eu tomei um susto na primeira vez Eu falei Que cara é esse? Aí eu falei Ah tá, é o Duke Aí é ele, né? Que vai vender as coisas pra gente Eu achava que era só melhoria de arma, cara Não, ele vende arma Ele vende remédio Você pode trocar as coisas com ele Você pode vender as coisas pra ele Eu gostei muito Muito mesmo Desse sistema É... De compra No Resident Evil Village Ficou muito bom E a dublagem tá perfeita, né? Aqui tá sem o som Porque aqui é uma análise Mas vocês viram aí na gameplay Quem viu, né? Vocês viram que a dublagem tá perfeita Perfeita, cara Na moral Todos os personagens As vodas estão encaixando muito bem Aqui é uma coisa importante, galera Olha só É... Tem a parte de suprimentos, né? Tem a parte do armeiro E a carteira do Duke No caso da carteira do Duke Você vende pra ele, né? Ou compra algumas coisas que tem Que ele tem ali, né? Na carteira Entre aspas, né? Aqui o armeiro, né? Tem as melhorias das armas que você tem, né? Então assim, se você desbloquear mais uma arma Vai aparecer um espaço pra você melhorar a arma E nessa parte de suprimentos É a parte geral, né? Que você compra remédio Você compra bala Você compra arma Você compra melhoria de arma Você compra algum item Pra aprimorar a arma E tudo mais Beleza? Ó, tá vendo aqui, galera? Aqui é a parte do armeiro Ó, tem poder de fogo É... Cadência de tiro Velocidade de recarga Capacidade de munição Tem muita coisa legal Pra gente explorar Na melhoria das armas Eu, no primeiro gameplay Eu melhorei a arma, né? Mas eu nem tinha me tocado Que dava pra comprar Uma escopeta, cara Mas... Primeiro gameplay Sempre é assim, né? Na Speed One Que eu fiz aí Que... Já deve ter até lançado aí no canal Eu comprei a escopeta Só pra ir mais rápida Mas, enfim Aí a gente acha O primeiro documento aí É... Eu vou falar mais É... Sobre esses documentos Mais especificamente Sobre a lei de Dimitris Beleza? Mas isso é em outro vídeo Então eu só vou ler aqui rápido É... Os documentos O labirinto... É... Nostém Sei lá Nostém é um artífice Do fim do século XIX Era considerado Herege em sua terra natal Ele vagou pela região Até se acomodar Em um vilarejo remoto Ele criou quatro labirintos Do castelo A casa Na colina A roda d'água E a torre de ferro Ao terminá-las Ele tirou a própria vida Com um tiro na templo É uma história bem bizarra, né? Que eu acho que... É óbvio, né? Faz referência Aquela maquete Que tá ali Perto desse... Desse documento aí Cada labirinto é diferente Requer sua própria bola De metal especial Para funcionar Em cada uma delas Há restos humanos Cristalizados Que dizem Ser das suas quatro esposas Os labirintos São seus túmulos Bem bizarro, né? Cara E assim, bem aleatório Pra gente não entender mesmo Aí eu tentei, né? Usar o olho aí Nessa maquete Mas não dá Então Nessa demo aí Não dá pra usar ainda Esse quebra-cabeça Da maquete Eu vou avançar Mais um pouquinho aí Chegar numa parte Mais interessante Isso aqui, galera É muito legal Dentro do castelo Da Lady Dimitrescu Tá cheio desses vasos aí Parece-se de Sei lá De porcelana E a gente pode quebrar eles Pra conseguir itens Eles são como se fossem Como se fossem as caixas Né? Nos outros Nos outros territórios, né? Mas no caso Como é dentro do castelo Da Lady Dimitrescu Né? É... São vasos Não são caixas, né? É, ali na frente Vocês viram que eu voltei Mas é... Vai aparecer de novo Deixa eu pular aqui O vídeo Olha só isso, galera As três filhas Da Lady Dimitrescu Bela, Cassandra E Daniela Lembrando que eu vou falar Sobre a Lady Dimitrescu E suas filhas Mais especificamente Em outro vídeo Então aqui é bem rápido É... Só pra falar aí É... O que que passou Na gameplay Beleza, galera? As coisas interessantes Aí tem esse elevador aí Que não tá funcionando, né? É... Não sei porque Esse elevador me fez lembrar Do Outlast, cara Tem a parte do elevador Que dá um medo Ferrado E eu lembrei muito De Outlast Mas infelizmente Durante essa demo Você não vai poder usar ainda O elevador Aí tem outro documento aí Cinco de janeiro É... É... Rednick É... Parto de um menino E três meninas Não dá pra entender muito, né? Não sei quem é Esse maluco Que é essa mulher Aí aqui Vinte e oito de janeiro Mãe Miranda Reunião com a senhorita Dimitrescu Beleza Aí primeiro de fevereiro Duque Discussões de Negócios Então isso é tipo Uma agenda de tarefas, né? Será que é a agenda de tarefas De quem? Né? Aí vamos avançar Mais um pouquinho aqui Vamos ver as coisas interessantes Ah! Essa parte aqui, galera Estão vendo esse móvel aqui? Se vocês virem Vocês podem quebrar ele Se vocês virem que tem um vidro Vocês podem quebrar Que ele também É... Às vezes, né? Tem itens pra você Coletar Então Fiquem atentos aí E quebrem esses vidros sempre Pra conseguir os itens Beleza? De novo esses tóteis aí Que eu tentei encaixar de novo O olho aí Mas não deu certo Porque esse quebra-cabeça Não está disponível Na Demo 2 Aí A gente vai mais à frente, né? E vemos mais sobre o... A respeito do castelo, né? Mas é o interior do castelo Melhor dizendo E tá muito bonito, galera Aí tem essa xícara aí Cheia de sangue, né? Óbvio Foi a Lady Dimitrescu Ou as filhas dela Que estavam bebendo um sanguinho aí Já vou falar mais um pouco Sobre... Sobre o que elas fazem aí Nesse castelo Beleza? E mais especificamente No outro vídeo É, aqui tem algumas gavetas Aqui não tem muita coisa interessante Aí eu vou pular aqui Beleza? Cadê? Cadê? Vamos pulando Aí eu subo pro... Pro próximo andar Aí tem mais alguns itens Tem alguma... Tem aqueles vasos de porcelana Novamente Aqui que é interessante, galera Aqui que eu voltei Aqui eu tava rodando demais Nesse gameplay de início Porque eu queria pegar todos os itens Mas aqui, ó Essa sala aqui, galera Ó É uma vina em cultura Galera É muito bizarro isso A Lady Dimitrescu tem É um... Essa reserva aí de vinho E olha... Olha isso, cara A vina em cultura do castelo Dimitrescu Tem origem no século XV Muito antes dos atuais moradores do castelo A Alcina Dimitrescu Usa essa técnica lendária Para enriquecer o sabor do vinho E colocar um buquê bem volumoso Seu melhor vinho é o San... É... Sanguis virginis Ou sangue virginal Que é mantido em um frasco especial Decorado com flores prateadas Esse sangue virgem Provavelmente É... 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 É sangue de humano, né Porque é sangue virginal Provavelmente são os humanos Que ela matou E colocou ali no vinho E deu um... Gostinho especial Né Ela sai matando todo mundo Corta o pulso de todo mundo E bota ali no vinho Que se dane É bem bizarro, galera Como sempre, né Resident Evil É bem bizarro Esse tote aí Não dá pra usar ainda Na demo Eu achei que dava Quase... Quase... Tudo aí Que tá de quebra-cabeça Não dá pra usar, cara Só... É... A porta que encaixa esse olho Entendeu? Não tem muito quebra-cabeça Pra fazer Aí eu vou pular mais um pouco aqui Ó... Essa porta aqui, galera É essa porta aí Que você encaixa Esse olho que você tirou Do anel E encaixa Nessa Essa porta com... Com... Com essa mulher Que faz de lembrar, né... Esses bichos aí... Essas mariposas Voar na cara Do Ethan Dá um beliscão Na mão dele Infeciona Porque o Ethan O Ethan tá aí Pra se ferrar, né, cara Aí... Galera, lembrando Sempre quando você jogar Essa demo Você jogar nessa demo Quando essa mulher aparecer Uma das filhas Da Lady Dimitrisco Você vira ela Diretamente pra direita Igual eu fiz aí Que aí você não vai Ter problema com ela Aí você só vai correndo Vai avançando Essa porta aí não abre Beleza? Eu tentei abrir Não abre Pelo menos Na demo, né? Só tem essa parte aí Com essas taubas Que a gente arranca É... Pra poder Fugir Dela De uma das filhas Da Dimitrisco Aí a gente cai nessa parte aí Que parece A área de serviço, né? Com vassoura e tudo mais Aí a gente encontra Esse documento aí Olha isso 9 de junho de 1958 Foi o meu primeiro dia De trabalho no castelo Foi um choque Descobrir que só havia Mulheres trabalhando aqui Elas insistiram Para nunca Irritar a patroa E suas filhas Foi muito estranho É, né? Irritar a Lady Dimitrisco É um problema Aí 23 de junho De 1958 Trabalho no castelo Há duas semanas Estou um pouco Reciosa A dela Uma outra criada Cometeu um erro E a senhorita Daniela Uma das filhas Da Lady Dimitrisco Cortou o seu rosto Com uma faca Então Essa Daniela aí É que gosta De ficar cortando Nas pessoas Tanto é que ela Corta o pulso Do Ita Aí cortou Seu rosto Com uma faca E à noite Ouço gemidos Como se houvesse Fantasmas Nos corredores Quero ir embora Então galera Olha isso 8 de julho De 1958 Não sei o que fazer As mocinhas Estavam reclamando Que estava quente E abafado demais No jantar Então abri uma frestinha Da janela Feche Feche agora Elas gritaram Em uma só voz Né? Provavelmente A Lady Dimitrisco E suas filhas Tenho medo De ser levada Para o porão E nunca mais Ser vista Não sei o que fazer Não sei O que fazer Cara A Lady Dimitrisco Tratava muito Mal, né? As empregadas Que trabalhavam Aí, né? E pelo visto, né? Só trabalhava Mulher Aí, né? Então o que Que elas faziam Com essas empregadas Cara Bem interessante E eu vou fazer Novamente Tô sempre repetindo Que eu vou Fazer esse vídeo Específico Falando sobre Esses segredos Sobre a Lady Dimitrisco Suas filhas E o castelo dela Aí, né? Falando da Lady Dimitrisco Tá ela aí Tomando um suquinho, né? Tomando um vinho Com Um sanguíris Verginis Aí ela vai lá E abaixa É muito estranho, né? Porque Porque ela não faz Uma porta do tamanho dela Enfim, né? Deixou a porta Daquele tamanho ali Aí ela dá uma abaixadinha E foge Como se Fingindo que não viu o Ita, né? Porque o Ita Tá ali Todo cargado Arrastando Fazendo barulho E ela não viu Tá fingindo que não viu, né? Como sempre Resident Evil Enganando a gente Querendo assustar a gente No momento Certo Aí a gente Vai mais Mais pro Pro subsolo, né? Do Desse castelo Aí aqui Dá pra ver Que é a parte De armazen Do De armazenamento Do vinho E tudo mais Né? Aí deixa eu pular Mais um pouquinho Que eu fiquei rodando demais Tô até tonto Aí tem esse puzzle aí, galera Que a gente tem que levar Essa tocha Vocês lembram Que eu falei Na análise do trailer Que esse Isso daí Provavelmente era um puzzle Pra acender as tochas Era isso mesmo Você tem que Empurrar Ou bater Com a Com a faca E acertar essas tochas aí Acender elas Pra poder abrir Essa área Secreta E bem interessante Olha isso, galera Olha Essa área Escondida, né? Do castelo Toda escura Cheia de cadeira de tortura Olha isso, galera Cadeira de tortura Isso daí é Cadeira de tortura Cadeira cheia de espinho Com bagulho Pra amarrar As pessoas aí Então Cara, será que A lei de Dmitresco Dmitresco Tava fazendo Ou tava fazendo Testes Nessas empregadas Eu vou falar isso Lá no outro vídeo Beleza? Mas Vamos aqui Dar uma geral, né? Galera Aí eu vou andando Mais um pouco Vou descobrindo Sobre Aí a gente vai descobrindo Sobre mais algumas coisas Né? Esses testes Essas torturas aí Provavelmente testes, né? Em um lugar Bem assustador Bem bizarro Todo enferrujado E tem uma nota aí, galera Olha isso Deixa eu voltar aqui Isso Candidatas Irina Olha isso, cara Negadas Então elas Deu ruim O teste Deu ruim Deve estar fazendo Algum teste Deu ruim Negadas Dandora Greta Nadine Camelia Bianca Melina High Street Lil de Mila Rosalinda Lina Stefana Gabriela Todas essas daí Foram negadas Então Foram negadas do que? Aí a gente vê alguns frascos De Sei lá o que Vê algumas seringas Algumas coisas Mais coisas de tortura Então essas mulheres Estavam sofrendo Alguma Tortura E algum teste E a gente só vai descobrir isso Quando o jogo lançar Por completo Olha isso Mais frasco Mais coisa de tortura Mais coisa bizarra Olha a quantidade de coisa De teste Irina Apetite saudável Mihaela Apetite saudável Luiz Apetite saudável Ingrid Instável Às vezes Alerta demais Então será que elas estavam Transformando Essas mulheres Em vampiras Né Porque ela botou ali Apetite Apetite saudável Será que Umas deram Certo Outras deram errado Vou falar lá Naquele vídeo A gente vai andando Mais um pouquinho Aí Cadê Tem mais coisa aqui Não não Eu voltei demais Aí cai aquele Corpo ali Em cima do item Só pra dar um Jump scare Aí a gente Acha alguns itens Nada demais Deixa eu avançar Mais um pouco Agora Que é a merda Né Essas criaturas Aí galera São Provavelmente Vampiros E será que E será que são As mulheres Negadas aí Dos testes E tudo mais O que são Essas criaturas Será Será que são Os vampiros Ou vampiras Que assim Foram negadas E tipo assim O teste Não deu certo E elas ficaram aí Largadas No No escuro Sozinhas Sem nada E assim Virou Esse bicho Feio E bizarro Né Por conta De Serem privados De Luz solar Não Luz solar Não né Porque elas Só vão abrir Mas assim Luz Luz em si Elas acabaram Ficando mais Bizarra Mais Monstruosas E tudo mais Vamos analisar No No vídeo lá Aí tem essa Porta aí Que cara Essa porta Também não abre É só pra Te sacanear Né Aí aparece Cadê Aparece Agora Aparece uma das Filhas Da Lady Dimitris Ela fala assim Não acredito que a Cassandra Fez essa zona toda Então A gente já sabe que Essa daí Não é a Cassandra É uma das outras Duas Filhas Né E Ela vai atrás da gente A gente tem que correr Tem que correr Cara Cara Eu odeio Esses Esses Velões Com esses Insetos Cara É igual No Resident Evil 7 Cara Aquela parte do Panto Nossa Cara Era muito chato Muito chato Cara Todo Todo inimigo Com inseto Cara Eu acho Muito chato E mais uma coisa de tortura Ali Né E os insetos voando Na nossa cara Dá uma agonia Cara Eu preciso de sangue Quente Úmido Bem vermelho A maluca Tá dura Pelo sangue Do Ethan Aí o Ethan Empurra Essas tábuas Mas A gente vê Que não dá certo Ela vai dar Um jump scare Joga ele Joga ele Com uma mão Só Forte Pra caramba E dá Uma Beijadinha No Ethan Até parece Né cara Deve ter mordido O pescoço dele O que será Que aconteceu Com o Ethan Galera Esse foi o Gameplay Analisado Beleza Que eu fiz Da Demo 2 Se vocês quiserem Assistir o gameplay Completo Já está disponível No canal Beleza Isso daqui Foi só uma análise Pra gente ver As coisas interessantes Do gameplay Beleza Então O que a gente viu A gente viu A perseguição De uma das filhas Da Lady Dimitris Como vai ser A perseguição Delas Em cima do Ethan A gente viu Como é que é o sistema De compras Com o Duke Eu achei muito legal O empório do Duke Dá pra aprimorar Muito mais As armas Mas isso É um problema Se você pode Melhorar as armas Provavelmente A gente vai ter Inimigo mais forte E a gente vai ter Que sempre aprimorar As armas E cara A quantidade de quebra-cabeças Eu gostei muito O gráfico está lindo O castelo Da Lady Dimitris Tem muita coisa Pra explorar Tem muito quebra-cabeça Entendeu E tem muito item Pra ser encontrado E muitas portas Para serem abertas E até Eu até vi um gameplay Ali Da Capcom Que Tem uma chave específica Como sempre No Resident Evil Tem aquelas chaves Específicas Que abrem Um tipo de porta E isso vai ter Logo no castelo Da Lady Dimitris Quando ela Estiver indo atrás Da gente Imagina A Lady Dimitris Indo atrás da gente Que Não tem muito problema Ela ir atrás da gente Mas Aí ela vai ficar Indo atrás da gente E a gente vai ter que Coletar essas chaves Fazer Jogar Em si E com ela Indo atrás E provavelmente Ela vai ser Um novo Mister X Ou Um novo Nemesis Mas vai ser Um Nemesis Que vai todo mundo Amar Se perseguir Mas enfim Galera O que mais Que tem nesse gameplay Que eu achei Interessante Essas criaturas Aí cara O que que são Essas criaturas Esses prováveis Vampiros Eles usam espadas Eu até esqueci de falar Eles usam espadas Machados E foice Entendeu Eles usam armas Eles são meio Lerdos Mas eles são Bem Chatos E eles Aglomeram Né Não se aglomere E cara Eles se aglomeram Ali E tipo Se tu ficar cercado Eles Tiram muito dano De você Então tem que tomar Muito cuidado Com essas criaturas Provavelmente Essas criaturas São experimentos Falhados Que a Lady Dimitrescu Fez Em cima dessas Empregadas Aí que estavam Desesperadas Mas isso é vídeo Como eu falei 20 vezes Isso é um vídeo Específico Que eu vou fazer Sobre todas As minhas teorias Sobre a Lady Dimitrescu Sobre as filhas Dela E O castelo em si E falar sobre os documentos Que estão presentes Na demo 2 Tem muita coisa interessante Muita história Bizarra Que a gente precisa Estudar Para saber Mais sobre a Lady Dimitrescu E suas filhas Principalmente Aqueles documentos Que eu mostrei Para vocês Lá Anteriormente Nesse vídeo Aqui Que aquelas Empregadas Estavam desesperadas Por trabalharem Para a Lady Dimitrescu O que será Que ela fez Com essas Empregadas Então é isso Galera Essa foi a análise Do meu gameplay Da demo 2 Do castelo Aguardo vocês Na próxima Gameplay Eu acho que vai lançar Dia 1º Ou Dia 2 Não sei 1º de maio 1º de maio Ou Dia 2 Aí eu vou trazer Para vocês E vão ser 60 minutos Ou seja A gente vai poder Jogar a parte Do vilarejo E do castelo Junto Então vai ser Uma hora De gameplay Então Aguardem aí Segurem o coração E dia 7 Eu estou trazendo Para vocês O detonado Do Resident Evil Village Beleza Podem contar Com isso Porque eu já fiz A pré-venda Já está tudo Certinho Beleza Dia 5 Eu vou baixar O jogo Já Vou deixar Tudo Pronto Para gravar Para vocês Beleza Galera Então Até o próximo Vídeo Ou até A próxima Live De gamer Para gamer Punisher Games BR Na área É isso aí Galera Se vocês gostaram Desse conteúdo De Resident Evil Village Estou trazendo Muito vídeo Não deixem de curtir E compartilhar O vídeo Porque eu percebi Que teve um vídeo Do Empório Do Dudu Que eu fiz Um vídeo bem curtinho Não chegava Nem a 2 minutos Cara Muita gente viu E ninguém curtiu Galera Curtam o vídeo E compartilham Beleza Deem aquela força Para o canal Ok Se você ainda não é inscrito Também Não esqueça de se inscrever Fui E baix skulle E BreItá Türkiye Ou A 月 E E E E E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri